Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural A Cooper Nossa, cooperativa dos produtores rurais de Paracatu Realizou reunião no último dia 10 de março Com participação dos cooperados Durante essa reunião, o médico veterinário José Austáquio Ele é representante da Itambeque Recebe o leite dos cooperados Falou como está o mercado de leite Música Mercado de leite em 2017 Passamos por um aperto muito grande Da porteira para fora Que aí quando a porteira para fora a gente fala As indústrias e as indústrias também não tiveram bons momentos Foi um momento de muita dificuldade aí E da porteira para dentro não é diferente Os custos de produção elevadíssimos aí Mas com a estabilidade política Com a estabilidade econômica Que esse país nosso viveu e está vivendo ainda Mercado de leite é muito preconizado em cima de consumo Quando o brasileiro não bebe leite A gente fala que é até uma piscina Imagina uma piscina Onde só enche de água Que aí no caso é leite O Brasil tirou mais leite no ano de 2017 Só que se não ter o consumo Se não a gente não conseguir escoar Aí é a lei da oferta e da procura aí Então a gente começou a ter um excesso de leite aqui no Brasil Com o consumo menor E a balança comercial É a relação entre importação de leite e exportação de leite Onde o Brasil infelizmente estava comprando muito leite Durante o ano de 2017 Entrava por dia aqui no Brasil Em torno de 3 milhões de litros de leite É muita coisa E isso com relação ao mercado de leite Dá um impacto muito grande Há uns 3 meses atrás Se eu não me engano O nosso ministro ele interviu Ele barrou as importações de leite Durante 15 dias E já era sabido Que ele não ia dar conta de manter isso Você barrar a importação de leite De países da Argentina e de Uruguai Onde você tem uma relação comercial Além de leite com outros produtos Infelizmente essa barreira aí Durou 15 dias E ela depois foi Acabou e as importações de leite Começaram novamente Só que em números Um pouco menor Porque o leite aqui no Brasil O leite do produtor Ficou mais barato Ou em relação competitiva Com a Argentina Com o Uruguai Que o leite lá é muito barato Lá é o leite a muita pasto Não tem um custo Que a gente tem aqui no Brasil O Brasil tem um custo barato Em relação a outros países da Europa Mas em relação a Argentina e Uruguai Que é muita pasto A gente tem uma relação Muito dificultadora aí Então é o leite do Brasil Começou a ficar mais barato E isso deu uma amenizada Nas importações Fim dando o ano de 2017 Ano de 2018 O que que tá acontecendo? Consumo aumentou? Não, consumo não tá aumentando Aumentou ligeiramente O PIB tá crescendo A população tá com um pouco mais de dinheiro no bolso E isso reflete em consumo Mas tá muito ligeiro Tá muito pouco em relação Pra surtir algum efeito O que que tá acontecendo então No ano de 2018? Uma redução da produção de leite Agora sim O produtor De alguma maneira ou outra Deu uma enxugada Em relação ao volume de leite Produzido na propriedade Então a captação de leite Do Brasil Seja no Itambé Aqui no Noroeste No Alto Paranaíba No Triângulo No Goiás E em qualquer outro laticínio O volume de leite caiu O consumo teve uma leve alta E aí amenizou essa relação De oferta e procura De produtos de leite Há dois meses atrás Se alguém me perguntasse Se tinha alguma luz No final do túnel Não tinha A gente não via nada A gente não via perspectiva nenhuma De melhora de preço de leite E de uma hora pra outra Com essa redução abrupta Aí do volume de leite Essa luz do final do túnel Ela chegou E a gente tá tendo Melhores cenários Então Questão do leite UHT Que puxa muito o mercado O pessoal de CPE Lá em São Paulo Faz um controle diário E ele vem subindo Diariamente Eles fazem o acompanhamento Nos supermercados Segundo o representante Da Itambé O José Austaque O preço do leite em pó Também tem aumentado Nesse início de 2018 O preço do leite em pó Também vem subindo Aí pesa muito pra Itambé Que a Itambé trabalha muito Com leite em pó E o outro A questão do leite esporte Que a gente também Não pode deixar de comentar Leite esporte É o leite comercializado Entre as indústrias Um laticínio que compra Leite de produtor Ele não tem indústria Pra produzir algum produto Ele vende esse leite É o leite de carreta Que a gente chama Esse leite esporte Que em dezembro A negociação era em torno De noventa A noventa e cinco centavos Hoje se fala em preço Acima de um e trinta Então teve um aumento De quase quarenta centavos Em dois meses Então assim Empresas que trabalhavam De vendendo leite esporte Passou muita dificuldade Pra honrar os compromissos E algumas até mudando Data de pagamento De leite Porque você vendeu Um leite a noventa centavos O qual seria O preço do produtor E hoje esse cenário Tá mudando Então quais são as notícias Boas que tá tendo Fevereiro O leite que a gente entregou Em fevereiro Já tivemos uma alta De sete centavos Já praticado Pra receber agora No dia quinze de março Então a gente já tá Com uma alta De sete centavos aí E o leite de março Nós ainda não temos O valor a ser praticado Mas também a alta Já tá preconizada Eu cheguei ontem À noite de Belo Horizonte Eu tive uma reunião lá A diretoria da CCPR Também só repassa Os valores exatos Mais no final do mês Mas a alta Já tá preconizada Então trabalhamos aí O fevereiro Com a alta De sete centavos E pra março Pode esperar Que já vai vir Valores novos aí Também pra nós A mídia As redes sociais Solta muitas informações E infelizmente Algumas distorcidas E falta de verdade A CCPR Três, quatro meses atrás Ela era dona De cinquenta por cento Da marca Itambé Os outros cinquenta por cento Dessa marca Itambé Era da empresa Vigor Que é a parceira Da JBS aí A essa Vigor Ela preconizou A venda da Vigor E esse cinquenta por cento Da indústria Itambé A CCPR Que é a detetora Dos outros cinquenta por cento Ela fez a opção de compra Então a CCPR Comprou os outros cinquenta por cento Do laticínio Itambé E hoje Cem por cento Da marca Itambé Ela é da CCPR Que é a Cooperativa Central Dos Produtores Rurais A CCPR É uma cooperativa central Que tem trinta e duas Cooperativas singulares A ela Porque nenhum produtor Pode fornecer leite direto Pra cooperativa central Então tem que passar Pra uma cooperativa singular E essa passar pra central Então hoje A CCPR detém Cem por cento Da marca Itambé Já manifestou E está em negociação A marca Itambé Pra aquele laticínio Lactalis Hoje a Lactalis Ela é a segunda maior Do Brasil Questão de volume de leite E com a aquisição Da Itambé Ela fica na primeira posição Fácil, fácil Aí superando A Nestlé Como é que tá Essas informações aí Que tá tendo Alguns entraves aí Quando a CCPR Manifestou o interesse De vender a Itambé A Vigor Entrou com processo Contra a CCPR Alegando algumas ilegalidades Pra tentar travar Essa venda São feitas aí Três audiências Essas duas primeiras audiências A CCPR ganhou Elas Provando que Toda a operação Ela tá sendo de forma Clara, transparente Ilícita E agora falta A última audiência Que ainda não tem data Marcada Pra findar Essa questão da venda Então concretizando A venda A CCPR será responsável Pela compra de leite Transporte de leite Captação de leite E a Lactalis Será responsável Pela produção do leite Lá na Sábio Muda alguma coisa Pro produtor Questão operacional? Não muda nada Pagamento de leite Qualidade de leite Continua a mesma coisa O que vai mudar Vai ser a gestão Das nossas cinco fábricas Que aí vai passar Pra ser Pra esse novo laticínio Que é a Lactalis Quais são as perspectivas? Nós estamos vendo Com bons olhos Com excelentes olhos Porque essa Lactalis Ela é uma multinacional O que a gente entende Com isso? Que o dia que tiver Cheio de leite Aqui no Brasil E a gente tendo dificuldade De tirar a leite Com uma multinacional E ela tendo mercado Em outros países Fica mais fácil Essa empresa Tirar a leite daqui E levar pra outros países Onde ela já detém Mercado aí Então as notícias São boas O mercado de leite Tá aquecido E espero que ele Perdure por muito tempo Não gostaria de falar Que vai chegar A dois reais Muito rápido Porque nenhum mercado É sustentável Quando vai lá em cima Depois vai lá embaixo É o que aconteceu Em 2016 Chegou em 2016 Foi alto demais Mas depois foi lá embaixo O mercado não resiste a isso É melhor ter as altas E ter maior estabilidade De preços aí Mas eu vou dizer Uma coisa pra você Se você quiser Colocar propaganda Azul aqui Nesse programa Olha eu vou dizer Um negócio Vai ter um resultado Bão demais É isso É facinho Facinho Você pode entrar Em contato Com os meninos Ligando o telefone Desse É o 38 É o 9 9181 0123 Bem fácil É muito bom Porque aí A sua empresa Vai sair Dentro de um programa Que é ligado Aí ao homem Pra mulher do campo É bom Soa não é Soa Hehehe Hehehe